Olha com quem eu estou aqui, esse grande campeão, Nelson Piquet. E aí, Nelson? Tudo em paz. Vamos botar esse Lula, filha de uma puta, para fora disso. É isso aí. Um abraço. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. E o Lula lá no cemitério, filha de uma puta. Olha com quem eu estou aqui, esse grande campeão, Nelson Piquet. E aí, Nelson? Tudo em paz. Vamos botar esse Lula, filha de uma puta, para fora disso. É isso aí. Um abraço. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. E o Lula lá no cemitério, filha de uma puta. Olha com quem eu estou aqui, esse grande campeão, Nelson Piquet. E aí, Nelson? Tudo em paz. Vamos botar esse Lula, filha de uma puta, para fora disso. É isso aí. Um abraço. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. E o Lula lá no cemitério, filha de uma puta.